Vamos dar continuidade ao capítulo 4, que fala sobre agrupamentos sociais, em que lá na página 67 a gente falou que os principais grupos sociais são familiar, vicinal, educativo, religioso, de lazer, profissional e político. A gente falou que as principais características dos grupos sociais é a pluralidade de indivíduos, interação social, organização, objetividade e exterioridade, o conteúdo intencional e objetivo comum, consciência grupal ou sentimento de nós, continuidade, ou seja, a gente morre e o grupo continua, os tipos de grupos sociais, que é grupo primário, como família, vizinha, assim por diante, secundário, como no caso de relacionamentos sem intimidade, como carta, internet, assim por diante, grupo intermediário, que é como o caso do grupo da escola, que a gente tem aquele contato para uma atividade, mas a gente acaba criando amizade e criando vínculo com o pessoal. E agora a gente vai falar sobre os agregados sociais. Qual é a página? Página 71. O agregado social é uma reunião de pessoas com fraco sentimento grupal e frouxamente aglomerados. Mesmo assim, conseguem manter entre si um mínimo de comunicação e de relações sociais. O agregado social não é organizado e as pessoas que dele participam são relativamente anônimas. Então, nós podemos destacar como agregados sociais a multidão, o público e a massa. Então, vamos lá. Em relação à multidão, nós vamos reparar que diante de uma situação dessa, a gente tem um grupo de pessoas observando o incêndio, fugindo de um edifício em chamas, uma população que se junta para linchar alguém, um grupo que se encontra na rua para brincar o carnaval, isso é o quê? Multidão. O pessoal chegou, aconteceu algo, a gente não chegou a organizar nada, a planejar nada, rolou, rolou, foi, aconteceu aquela gente toda do nada e quando vai ver, já foi. E aí, é uma situação que pode ter até uma liderança, mas é mais uma liderança do tipo taca pedra na geni e aí quando vai ver, vai todo mundo junto. É uma situação desse tipo. E o anonimato é geral. Quem foi? E aí quando você vai ver, por exemplo, tem aquele tumulto todo, o serviço de polícia vai, encontrou um, encontrou outro, senta aí, senta aí, senta aí e aí depois vai identificar. Porque até o momento era o quê? Era só um tumulto. Uma coisa mais ou menos assim. O caso do pulo ao carnaval é a mesma coisa. Então, aí está lá todo mundo, aquela coisa todinha, beija um, beija outro, abasou, ninguém sabe quem é ninguém e vamos que vamos. E aí os objetivos comuns, os interesses, as emoções, os atos, são coletivos numa multidão. Aí você vê que às vezes o camarada numa multidão, ele tem a coragem de fazer uma coisa que ele não faria se ele estivesse sozinho. E a indiferenciação, não há espaço para diferenças individuais se manifestarem. Ou seja, todo mundo é todo mundo. Está ali o advogado, o médico, o desempregado, o bandido, o policial, o camelô, está todo mundo junto e sabe lá Deus o que pode estar acontecendo naquele negócio. Aí a gente tem a questão da proximidade física. Está todo mundo perto, está aquele calor, está aquele tumulto, está aquela coisa toda lá. E aí, nessa situação, a gente pode ver quando pegaram um camarada que estava roubando. Ou o camarada estava, esqueci agora o termo que se usa, mas o camarada estava lá se aproveitando de uma mulher no metrô. Ah, para quê? Pega! Tarado! Aí quando vai ver, o nego só está batendo daqui, batendo de lá. E quem bateu, ninguém sabe quem bateu, mas todo mundo bateu. Eu sei que... E aí, como é que foi? Ninguém sabe nada. Né? Então é mais ou menos desse jeito. O público é um agrupamento de pessoas que seguem os mesmos estímulos. Ele é espontâneo, amorfo, não se baseia no contato físico, mas na comunicação recebida por diversos meios de comunicação. Então a gente tem, digamos, enquanto na multidão tem o caso do carnaval, no público a gente tem um exemplo, o pessoal que está assistindo um jogo de futebol, uma representação teatral, um show de música. Então é como aquele caso. A minha esposa, ela é uma pessoa introvertida. Só que ela gosta muito de show, né? Quando a gente era namorado, a gente ia naqueles canta-rio, canta não sei o que lá, canta-caxias e tal, show do novo som. Aí eu lembro de uma vez, né? A gente já estava casado, já tinha um tempinho. O Fernandinho foi na quadra da Grande Rio lá em Caxias. Aí ela, vamos. Eu prefiro ficar no sofá assistindo um DVD, né? Mas, fazer o que, né? A gente é casado, vai junto. Aí eu sei que teve uma hora que estava lá, pode me chamar de maluco, pode me chamar de sei que lá, de... Eu sei que minha esposa me deixou lá no canto, foi para o meio do tumulto, né? Eu estou apaixonado. Aí é engraçado que quem olha a minha esposa não diz que é a mesma pessoa que estava lá. Entendeu? Mas, naquele momento, no meio daquele monte de gente, com o estímulo igual a todo mundo, ela acabou reagindo daquele jeito. Então, não sei se dá para perceber que, assim, isso é importante para a gente pensar. Enquanto pregador, enquanto alguém que está falando para um grupo de gente, uma coisa vai ser a reação da sua igreja com 10 pessoas. Outra coisa vai ser a reação da sua igreja com 400 pessoas. Pode parecer bobeira, mas é a mesma igreja. Mas não é a mesma igreja. E aí, nesse caso, diante dessa situação, não se trata de uma multidão, porque a integração dos indivíduos que formam o público é mais ou menos intencional. Decidiram ir assistir o jogo, ou a peça, ou ao show. Na multidão, a integração é muito mais ocasional. Oi? A nossa só até a casa da igreja. Então, eu vou lendo e depois vocês acompanham com o vídeo. E aí, bate um papo com a Lilian, ou vê se, de repente, tira a cópia com o Jorge aí. O Jorge tem um livro, a Neussi também tem. Tá ok? E aí, nisso, os modos de pensar, agir em sentido público, compõem o que é conhecido como opinião pública. Vamos pensar numa coisa que, assim, muitas vezes a pessoa não para pra pensar, que, assim, o público, ele é bastante sensível. Por quê? Porque ele tá ali, ele não é como um indivíduo que te pergunta, questiona. É um negócio meio que, assim, ele já tá meio que dócil naquela situação. Ele pode até fazer uma resistência como um indivíduo, mas tá todo mundo fechado. É como, digamos, olha, todo mundo que tá feliz, senta agora. Aí todo mundo senta, você vai ficar em pé por quê? Tá entendendo? Então, você acaba, todo mundo tá feliz, mas senta pra não, vai dar desgaste? Tu vai ficar em pé, vai ficar todo mundo te olhando? Então, rola um lance desse, né? Então, é importante ficar atento a isso daí. No caso, o público, ele é intermediário entre a multidão e os grupos sociais, porque no público há um tipo primário de organização. As pessoas estão sujeitas a certos regulamentos. Compra ingresso, obediência horário, coisas do tipo, né? E a massa. O caso da massa já seria como as pessoas assistindo TV, né? Então, o caso da massa é aquele pessoal que tá assistindo o mesmo programa de televisão. O pessoal da massa é aquele pessoal que vê o mesmo anúncio no cartaz, que vê o mesmo anúncio no cartaz, ou lê em casa o mesmo jornal. Então, são as pessoas que estão tendo acesso à mesma informação, ao mesmo tempo. Então, esse é o pessoal da massa. E a massa, ela é formada por indivíduos que recebem de maneira mais ou menos passiva opiniões formadas, que são veiculadas por meios de comunicação de massa. Daí, onde a internet tem sido um fator que tem desequilibrado a grande mídia. Por quê? Porque a gente sempre viveu o quê? A mídia falou um negócio, você praticamente não tem como se defender, né? E quando vai ver, pronto, já construíram uma ideia sobre você e não tem mais como se explicar. Daí é onde a gente vê a ação do Donald Trump. Ele tem feito algo diferente, né? Ele tá sempre se comunicando com o pessoal, não como um porta-voz da Casa Branca, mas em contato direto com os seus seguidores. E isso pode parecer esquisito, porque não é um canal formal, mas é um modo de, assim, de quebrar a edição de uma comunicação de massa. Por exemplo, o Cabo Daciolo, ele faz uma coisa bastante interessante. Ele não vai no estúdio pra ser entrevistado. Como é que ele faz? Ele aceita receber a entrevista com a condição de, enquanto ele está sendo entrevistado, ter uma live. Por quê? Por causa do mecanismo midiático de editar as falas e ajustar, através da edição, um discurso que, às vezes, não é o discurso do cara que foi entrevistado. Então, é um tipo de situação que, assim, hoje já não é mais tão comum, porque a internet quebrou um pouco isso. Uma coisa que tem ajudado o candidato Bolsonaro, por exemplo, é por quê? Porque ele tem sido chamado de tudo, né? Machista, fascista, taxista, seminarista, batista, um monte de coisa. E aí, nessa brincadeira, onde ele consegue escapulir? Internet. E aí, por exemplo, quando alguém do PSTU faz uma postagem pra detonar o Bolsonaro, o que acontece? Os bolsominions, né, entram em ação e começam a responder e, às vezes, respondem na burduada, velho. Entendeu? Então, aí o que acontece? São situações que, assim, hoje não dá mais pra você pegar só que nem estavam acontecendo os debates presidenciais, né? Ontem foi o debate da Globo e, assim, o questionamento de todo mundo foi por quê? Por que que, assim, o Cabo Daciolo não foi, né? E aí, diante dessas situações, a coisa foi fomentando no Twitter. Então, pra mim, é, digamos, tomara que não tenha segundo turno e acabe logo esse negócio, mas se tiver, o que que eu acho interessante? Eu tô assistindo na TV e tô ali acompanhando a ebulição que acontece no Twitter em tempo real. Tá acontecendo, o pessoal tá respondendo em tudo. Por que que eu não vou discutir com o pessoal no grupo de WhatsApp? Porque o pessoal no grupo de WhatsApp é o quê? É o grupo da minha igreja, é o grupo de colegas, é o grupo de vizinho. No Twitter, eu tô com geral, com gente que odeia, com gente que ama, e aí o indivíduo posta e vem, o jornalista posta, vem o camarada, e aí tem, né, o lulista, tem o bolsominio, tem o cara do Daciolo, tem o marineiro, e a bala come, o pau quebra, e tu tá acompanhando o negócio ali em tempo real. Na comunicação de massa, só era o quê? A coisa vem pronta e todo mundo tá lá. Fala, compre batom, compre batom, fulano é um safado, tem que morrer e tal, porque tá tudo ali prontinho daquele jeito, né? É como, digamos, eu tinha uma ideia do Adélio, né, que deu a facada no Bolsonaro, na matéria do Fantástico, e tive uma outra ideia do Adélio, quando apareceu a entrevista dele, né, ele falando. Porque quando apareceu no Fantástico, parecia que era um pobre coitado, lesado, retardado, débil mental, um negócio mais ou menos assim, tipo um menino de rua, sem ele nem beira. Na entrevista, eu percebi que ele evitou citar o nome Bolsonaro, eu percebi que ele falava de um jeito, né, como se, assim, eu quis dar um susto, né, então, ele não falava, por exemplo, eu tô gravando aqui, eu falo, é, né, eu penso no que eu vou falar, ele não fazia isso. Ele não tinha vício de linguagem, ele fazia, na hora de falar, ele usava concordância verbal, nominal, eu olhei assim, não, esse camarada aí, pelo amor de Deus, ele é bom de comunicação, ele sabe o que ele tá falando. Por que que ele falou que quis dar um susto? Embora ninguém tá um susto enfiando uma faca no bucho de alguém e torcendo. Mas agora, né, e assim, entende? Então, por exemplo, né, e aí é aquele negócio, né, por exemplo, o camarada tá delirando, pode tá delirando? Até pode, mas pra um cara que tá delirando, ele tá com o discurso muito organizado. Porque o delírio faz você falar coisa até desconexa. E não foi o que aconteceu. Mas olha a diferença de quando eu peguei o vídeo do depoimento dele e quando eu vi o vídeo do depoimento do jornalista. Quando eu vi a fala do jornalista, eu tive uma ideia do Adélio. Quando eu vi a fala do próprio Adélio, eu tive uma outra ideia do Adélio. Então, é importante a gente ter essa ideia que a internet dá pra gente hoje. Que não dava pras gerações passadas, onde assim, a mídia era o seguinte, ó, anuncia comigo, senão eu vou te fritar. Você ia falar alguma coisa, Deus? É que aonde pegaram o que ele, que ele é envolvido, que no pedacinho mole que ele deu, ele falou assim, nós... Isso. Aí o pessoal... Quem é esse nós? Tá entendendo? É uma bíblia tudo articulada, mas aí quando é mentira, sempre faz um escorregal, né? Claro, não tem como. E foi isso aí que foi assim, nós, aí a mídia é tudo, a morra, nós, nós quem? E sem falar que, assim, ele já foi visto como um cavaleiro solitário, um camarada isolado, uma coisa assim, antes mesmo da investigação. Então, são coisas que a gente começa a suspeitar hoje, mas há um tempo atrás não. Deu no Fantástico, deu no Jornal Nacional, né? Então, e assim, a comunicação de massa, ela tem esse poder, que hoje é menor. Por causa da internet. E aí, no caso, a massa consiste num agrupamento relativamente grande de pessoas, separadas e desconhecidas umas das outras. No caso, no Twitter, a gente tem gente próxima, gente distante, mas que tá interagindo enquanto tá vindo a mesma mensagem. Na televisão, a gente não tem isso. Na televisão, tá cada um na sua casa. E a gente não vai ficar todo mundo com o telefone conversando com o outro com o que tá dando na TV. Aí, nisso, a gente digere aquela coisa que tá formada, né? E, assim, se você escreve pra uma revista, se você escreve pra um jornal, se você escreve pra uma editora, se você não tem uma produção independente, você vai passar, de certa forma, por um patrulhamento, uma observação, e alguém vai dizer, ó, tira essa frase, tira isso, coloca isso, faz não sei o que lá. Daqui a pouco, a sua ideia acaba não sendo muito a sua ideia, né? Então, qual é a linha editorial daquela revista? Qual é a linha editorial daquele jornal? Então, esse monte de coisa acontece, enquanto a massa faz o quê? Só recebe. Aí, lembra daquilo que eu falei? Quer ser o quê? Protagonista ou manada, né? E aí, é importante a gente olhar aqui, né, que, como não obedecem normas, a formação das massas é espontânea, né? Então, existe uma certa semelhança entre público e massa. Por quê? Porque os componentes da massa também estão unidos por um estímulo. Mas há uma diferença muito importante entre um e o outro. O público não tem uma atitude passiva diante da mensagem que recebe. Ele opina. Nos exemplos dados anteriormente, com palmas, críticas, discussões. Por exemplo, você está vendo o jornal na TV? Você não está dando feedback ali na hora. E se você estiver dando, não significa que o jornalista vai ler em tempo real, né? Agora, o pessoal que estava assistindo o debate ontem, vaiava e aplaudia. Então, quando o cabo da Ciolo denunciava um problema político e arrancava aplauso do auditório, era uma resposta na hora, né, de público. Agora, a opinião da gente na TV era de massa. Percebe a diferença de público e massa? A gente assistindo em casa era público. A gente lá no auditório, né, é o perdão. A gente assistindo em casa é massa. A gente assistindo no auditório é público, né? E aí, diante dessa situação, o público não apenas recebe opiniões, mas também exprime a sua, né? O que não acontece com a massa. Então, numa sociedade de massa, o tipo de comunicação que predomina é aquele transmitido pelos veículos de comunicação de massa, que é o caso do rádio e da TV, né? Então, rádio, TV, o jornal e a revista, ele acaba, de certa forma, pegando o indivíduo sem uma via de mão dupla. No caso da internet, já não tem mais pra onde correr, né? É diferente a situação. E aí, os mecanismos de sustentação dos grupos sociais. A liderança, que pode ser uma liderança institucional, deriva da autoridade que uma pessoa tem em virtude da posição social ou do cargo que ocupa. O gerente de uma fábrica, o pai de família, o diretor de uma escola, são líderes institucionais. Seu poder de mando vem do seu cargo e de sua posição no grupo. É como, digamos, imagina a situação. O Wagner, ele tem 10 subordinados. E aí, ele fala, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O outro cara, pra não entrar em rota de colisão com ele, vai atender. Agora, a liderança pessoal já é quando o cara, ele se sente bem em atender o Wagner. Ou seja, não é aquela coisa assim, vou ficar aqui, vou ficar de pernoite, vou ficar na onça, vou ter um problema e tal. Não, não é esse o caso. Pô, aí, Wagner é maneiro, né? Claro, ele não é maluco de falar Wagner, né? E aí, no caso do meu pai, quando alguém chamava ele de chefe, o bicho já pegava. Então, assim, é um tipo de situação que, assim, quando você tem a liderança institucional, o cara faz pra não ficar numa situação complicada. É como, digamos, tem gente que vai me atender porque eu sou o professor, o cara não vai se dispor comigo, né? Mas aí, ele pode fazer o quê? Ele não vai se dispor comigo, mas ele vai na direção, ele vai ali, ele provoca lá, né? E vai no Sambarilove até me fritar. Mas quando a liderança é pessoal, aí já é diferente. Pô, cara, tu vai fazer isso com o cara? O cara é maneiro, o cara é legal, não sei o que lá. O Júlio César diz que ele é Caxias, né? Mas, pô, não sei o quê, não sei o quê. Deu pra entender? Então, a liderança pessoal, ela é diferente da institucional. Por quê? Porque na liderança institucional, tem a professora que estudou vigotes, que viajeu, o raio que o parta. E na liderança pessoal, tem aquele colega lá do fundo da sala de aula, que chega, joga lá bolinha de papel, as meninas querem namorar com ele. O cara não tem futuro, mas todo mundo se amarra do cara, né? No final das contas, ele vai trabalhar pro cara que tá sentado no banco da frente e usa óculos e dá maçã pra professora, né? E, assim, são situações que, assim, é importante observar, porque sempre vai ter alguém pra isso. É como, digamos, você tá numa reunião, né, de trabalho e tal, e aí uma pessoa fala assim, poxa, gente, mas vamos resolver logo esse negócio. Aí você percebe, opa, já tem alguém liderando aí, né? Então, fulano, você vai encabeçar a comissão, tá bom? Hã? Então, a gente percebe situações do tipo. Outra coisa que acontece como mecanismo de sustentação dos grupos sociais, normas e sanções sociais, né? Então, digamos, em relação à questão das normas, seriam as regras que orientam e controlam o comportamento das pessoas. O que a gente chama de regras de conduta. Então, isso daí são as normas sociais. De certa forma, o que que tá acontecendo? Essas normas vão dizendo o que é permitido, né? O que é proibido, o que pode, o que não pode ser praticado. E a norma, ela corresponde a uma sanção, né? Então, a sanção social, ela pode ser tanto aprovativa quanto reprovativa. No caso da aprovativa, tem a ver com honra, com aplauso, com elogio, com abraço, aperto de mão, uma menção. A reprovativa tem a ver com a chamada. Você fica de molho, você não recebe uma promoção, você não recebe um elogio, você recebe uma crítica, você recebe um aperto, uma chamada, alguma coisa do tipo. E os grupos sociais, eles também lidam com símbolos, né? Quando na igreja, cristãos tomam uma atitude de respeito para com a cruz, eles estão demonstrando o que a cruz simboliza pra eles em relação à sua fé, né? Seja de madeira, seja de metal, seja de pedra, aquilo ali ele trata com certo respeito, porque tem a ver com a sua fé. Daí que quando teve aquela mobilização de LGBT, que a pessoa pega um crucifixo e introduz no seu reto, o que essa pessoa está fazendo? Ela não está apenas introduzindo o objeto no reto, ela está, de certa forma, desrespeitando a fé alheia. Daí, onde, por exemplo, vem uma certa dificuldade com alguns ativistas, e inclusive com o Estado, que não dá uma pronta resposta à situação. Por quê? Porque se um evangélico desqualifica um homossexual pelo simples fato de ser homossexual, ele vai ter um pouco de problema. Então, como é que alguém chega e pega um símbolo da fé cristã? Pra mim, como protestante, ele enfiar, não enfiar, rasgar, costurar, o problema é dele, não está me dizendo nada. Mas agora, pra um católico, caramba, gente, isso é complicado demais. Tem evangélico que vai se doer com um camarada fazer um negócio desse. No meu caso, por mim, é irrelevante. Mas agora, por que que deixa a gente chateado? Porque se fosse o inverso, aí ia querer um monte de coisa. Se bobear, ia ter até alguém indo na porta da igreja, fazendo matéria, reportagem, algum órgão que estivesse defendendo a causa juridicamente, alguma coisa estaria acontecendo. Mas, fazer o quê? Como diz George Orwell no seu livro A Revolução dos Bichos, todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Mas fazer o quê? E aí, diante dessa situação, a gente falou sobre o símbolo, mas existe também a linguagem. A linguagem é um conjunto de símbolos. Por exemplo, as palavras menino, boy, garçom e bambino significam todas crianças do sexo masculino, respectivamente, em português, inglês, francês e italiano. A linguagem é a mais importante forma de expressão simbólica. Sem a linguagem, não haveria organização social humana em nenhuma de suas manifestações políticas, política econômica, religiosa, militar, etc. Sem ela, provavelmente, não existiria nenhuma norma de comportamento, nenhuma espécie de lei, nenhuma criação literária ou científica, tal como as que conhecemos hoje. Então, a gente observa uma coisa interessante a respeito disso, é que, se a gente for observar, a própria palavra homofobia. No meu tempo de garoto, quando a gente estudava sobre aglutinação e justaposição das palavras, homofobia significaria aversão, ódio, antipatia ao homossexual. Hoje, o simples fato de você dizer que a Bíblia diz, não é nem você na sua opinião, você dizer que a Bíblia diz que é pecado, você é homofóbico, a Bíblia é homofóbica, e a gente tem que tirar alguns textos da Bíblia por causa disso. Mas, agora, se o homossexual disser que pastor é ladrão, que igreja é coisa de retardado mental, isso é simplesmente uma manifestação de opinião. Fazer o quê, né? E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber a questão da linguagem. O que uma palavra significa e o que ela acaba significando posteriormente com o passar do tempo. Mas é aí que está a questão. Por exemplo, nessa hora, eu posso não concordar com o Silas Malafaia em tudo, mas nisso eu preciso concordar com ele. Porque, digamos, se o Delson se mate, que ele anda pelado aqui na Itajobi, alguém vai ligar para a polícia, alguém vai denunciar e tal. Aí, eu não sei se é questão de atentado violento ao pudor, se é susto, Halloween, não sei o que é, mas vai ter um problema aí, o bicho vai pegar por causa dele. Agora, aí, o que acontece? Em relação a isso, em relação a isso, observa bem, como ele é hétero, a cobra vai fumar. Agora, até que ponto, até que ponto, se o Delson estivesse representando, né, uma causa LGBTI+, né, numa parada, numa isso, numa aquilo, numa aquilo outro, até que ponto, alguém estaria entendendo o seguinte, não, aqui não tem nada de mais, porque aqui é a nossa marcha. Tá, mas essa marcha se dá numa rua, essa marcha se dá numa avenida. E aí, o que acontece? se a marcha tá passando em frente à porta de moradores e tem criança olhando. Ah, mas a criança tem que entender que existe o homossexual. O problema não é entender que existe o homossexual. Então, por exemplo, minha filha pequena vai ficar vendo o homem nu, meu filho pequeno vai ficar vendo mulher nua, e aí, nisso vai ficar tudo assim, por isso mesmo, seja homo ou seja hétero. Então, é um tipo de situação que, assim, é algo que legalmente falando realmente tá errado. Agora, eu não vejo, né, assim, um posicionamento muito firme, né, inflexível quando se trata disso. Daí é onde eu fico chateado, porque a questão é o seguinte, eu entendo que todos nós precisamos respeitar todo mundo. O camarada, ele é homossexual, o problema é dele. Eu não tô lá dentro do quarto dele com outro cara. Eu não tô lá dentro do quarto dela com outra mulher. É problema dele isso. Agora, a partir do momento que ele ou ela faz isso na frente do meu filho, já virou problema meu. Então, já saiu da instância particular pra instância pública. Aí já tem a ver com o bem comum. Não tem a ver com o ser evangélico, com o ser ateu. Tem a ver com o seguinte, o seu direito termina quando começa o meu. É aquele negócio, né, por exemplo, quem quer ver mulher pelada, quem quer ver homem pelado vai pra boate. Agora vai ser na porta da minha casa? Entende como é que é o negócio? O problema não é a pessoa querer ver homem pelado e mulher pelada. O problema é querer ver isso na porta da minha casa. Esse é o problema. Não sei se deu pra entender. não é que a gente quer mandar na intimidade alheia. Só que a intimidade alheia é intimidade e não pode deixar de ser intimidade. Essa é a parte que tá pegando. E aí tem gente que consegue distorcer o negócio e dizer que uma coisa como essa que eu tô falando é homofobia, é incitação ao ódio. E aí repete, 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 repete. E aí começam a criticar. graças a Deus que com o advento da internet, aí, por exemplo, os roberlamianos vão entrar em minha defesa. E entende como é que é o negócio? Que se não fosse a internet, era simples. Saiu no jornal, pronto. Aí vai um repórter na porta da minha igreja, aí vão lá fazer piquete, aí o pessoal faz baderna e faz o que acontece. É como, por exemplo, o episódio do Marco Feliciano. Tudo bem, o pessoal tem bronca dele, ele não me representa, não sei o que, não sei o que lá. Isso aí tem a ver com a Câmara. O que isso tem a ver com parar na porta da igreja dele? E aí eu pergunto, cadê o poder público? Então, existem pessoas mais especiais do que as outras? Eu não quero, como evangélico, ser mais especial do que o homossexual, o ateu, o humanista, o candombrecista. Mas eu também não quero ser menos importante. Eu entendo que todos são iguais perante a lei. Quer dizer, eu não entendo e nem concordo que isso é verdade, não. Mas como se diz que é, então eu vou lutar por isso. Está dizendo. Ou diz que não é, ou então eu luto para que isso seja de fato da minha vida. Mais ou menos por aí. E aí, em relação à questão dos símbolos, a gente falou um pouquinho aqui. E aí tem a questão dos valores sociais. Falando dos símbolos,